Olá, bem-vindo ao Papo Cidadão. A nossa conversa de hoje será sobre um assunto sério, mas ainda pouco discutido, a alienação parental. Mas antes, vamos conhecer a história de pais que foram vítimas dessa prática. Eu comprava um presentinho e não podia deixar na casa dela, que a avó jogava no lixo. Quando eu ia buscar ela, eles demoravam, deixavam a gente de pé, de fora, no portão, uma hora pegando sol. Entendeu? Às vezes a gente ficava esperando e falavam pra gente, olha, ela não acordou não. Dá pra vocês voltarem à tarde? Ou então ela estava, não, ela não está se sentindo bem, está resfriada, é melhor ela não ir hoje. Às vezes nas minhas visitas também, não, a gente tem uma festinha pra ir, eu vou levar ela, ou vamos passear, nós vamos estar fora de Brasília. E aí sempre ia me enrolando. Eu deixei o Lucas pra passar férias e nesse interim da minha viagem, ele armou todo esse circo. Ele falava pro Lucas que eu tinha ido me prostituir em Barcelona e que eu não gostava e não ia voltar. E lá, eu ligava, de lá eu ligava pra casa dele, o Lucas sempre estava dormindo, ou tomando banho, ou brincando na rua, eu nunca conseguia falar com ele. Tem mães ou pais que falam, sua mãe não gosta de você, o seu pai não gosta de você, seu pai nos deixou pra ficar com outra. O seu pai não vem hoje pra buscar você porque ele elege os amigos, mas são mais importantes do que você. Isso aí é uma areiazinha no deserto, né? São muitos atos dessa natureza que você pode imaginar que a criança passa a se sentir preterida, a criança não se sente amada, às vezes a criança se sente culpada, a criança que se sente abandonada, ela às vezes se sente culpada. O que que eu fiz pra afastar o meu genitor ou a minha genitora de mim? Ele falou que só daria o divórcio se eu desse a guarda pra ele. Só te dou a guarda, só te dou o divórcio se você me der a guarda do Lucas. Era como se fosse uma garantia. Ele achava que tendo a guarda do Lucas, ele poderia voltar pra casa a qualquer tempo. E eu quero me ver livre da situação, eu falei, então tá. É só isso que você quer? Só. Certíssimo. Fomos no fórum, menina, mas foi rápido. Consegui, deixei a guarda, mas sempre o Lucas morou comigo. Pedi a revisão de guarda. Quando chegou a notificação pra ele, aí ele não aceitou. E aos sete meses eu pedi pra ter uma guarda, né? Porque era eu que tava cuidando com a minha mãe, né? E pudéssemos regularizar a situação. Mas foi aí a mãe começou a ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Até que parece que ela resolveu realmente querer virar mãe, né? E aí foi ficando. E depois de um ano e sete meses, teve a primeira audiência. E aí a situação já era outra, já não era mais eu que cuidava, já era mãe. A alienação parental, ela acontece, ocorre, quando um dos genitores de uma criança, ou não só o genitor, mas algum familiar próximo, né? De fato, pratica atos que desqualificam a pessoa do outro par parental. Por exemplo, às vezes você pode desqualificar o genitor ou desqualificar a genitora para a criança. Quando você dificulta o acesso de um dos pais ao filho, quando você omite informações importantes quanto à saúde, escola, enfim. Em novembro de 2014, ela ainda era coladinha em mim. Aí eu passei dois anos sem poder ver por causa de uma denúncia absurda que eu recebi. E depois disso, a gente veio tentando trabalhar. Quando pôde restabelecer o contato e a medida protetiva caiu, eu percebi que minha filha ia distanciando mais e mais, e cada vez mais perdendo a referência minha como pai, ficando até um pouco mais fria comigo, mais distante. Então, assim, é muito sutil, mas você vai desfazendo a imagem de uma pessoa até virar pôr. Às vezes os pais praticam atos dessa natureza porque também estão adoecidos, e nem percebem o dano que vão causar aos seus filhos. Todo pai amoroso, mãe amorosa, o que você quer enquanto você tem amor e afeto pelo seu filho? Você quer o bem-estar. Então, eu não posso crer que uma mãe, um pai, um genitor amoroso vá praticar aquilo, ainda que intencionalmente, de forma sadia. Todo mundo tem seus direitos. A gente é que não conhece os nossos direitos. Eu não conhecia, eu não sabia nem o que significava alienação parental. Hoje eu sei. Infelizmente, o futuro do Lucas é incerto. Eu tento com terapia, com amor, né? O amor ele sofre tudo, mas... Quem sabe um dia a gente possa estar juntos e... Sei lá, acho que não preciso nem falar sobre isso. Simplesmente... É... Aproveitar o tempo. Compensar o que nós perdemos. Não sei se vai ser possível, mas... É isso que eu estava pensando. Eu não sei. O que eu tiver que fazer, eu farei. Mas eu não sei. Perdi já um bocado das esperanças nesse sentido. E você? Conhece uma história semelhante? No próximo bloco, eu vou conversar sobre alienação parental com a psicóloga Denise Sena e o advogado Flávio Gruti. É logo depois do intervalo. Espero você. Hoje o nosso bate-papo é sobre alienação parental. Comigo aqui no estúdio, a psicóloga Denise Sena e o advogado Flávio Gruti. Obrigada por terem vindo. É muito bom ter vocês aqui no nosso papo. É um prazer. Eu que agradeço. Então, para começar o nosso papo, eu gostaria de saber o que é alienação parental. Isso juridicamente falando primeiro. O que é alienação parental? Alienação parental encontra-se definida no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010. São provocações que os pais inconformados com a separação utilizam para incutir nos filhos algum ódio, algum ressentimento, a implantação de falsas memórias com a finalidade de interromper ou de não manter aquela situação de vínculo afetivo. Normalmente, os filhos são utilizados como instrumento de vingança. A violência implanta-se falsas memórias, faz-se uma verdadeira lavagem cerebral e aí toda aquela relação fica prejudicada. Certo. A gente vai falar também psicologicamente o que é alienação parental. E para isso, eu vou chamar para a nossa conversa uma pergunta que a gente recebeu pelo Instagram. A pergunta do Cardinale. O que é alienação parental? Qual o seu efeito psicológico na vida das crianças? Então, a alienação é uma campanha do genitor, no caso que aliena, contra o outro genitor. Numa situação que normalmente acontece com a separação conjugal. Mas nem sempre casais, casados, podem provocar e fazer e incutir na criança informações que se assemelham ao que a gente coloca na lei como alienação parental. Então, não necessariamente o casal tem que estar separado para haver alienação. E, desculpa o resto da pergunta, quais os efeitos psicológicos? E isso, na vida da criança. Na vida da criança. Então, olha só. A criança precisa dos genitores, pai e mãe, que são os primeiros objetos de amor dessa criança. Eles ensinam, através do cuidado, por meio do cuidado, da atenção, da troca, o que significa amar, o que significa cuidar. Então, na criança tem um efeito devastador. Porque, olha bem, as duas figuras, que em tese, são as duas pessoas que mais amam ela na vida, começam a brigar entre si. Normalmente, uma falando mal da outra, uma detonando a outra para a criança. Chega num momento que a criança não sabe mais no que acreditar. O que é prova de amor, o que não é, o que é verdade, o que não é. E fica numa situação onde ela perde a confiança. Ela não sabe como demonstrar amor, como se relacionar com as outras pessoas. Isso na vida futura, na vida adulta, na adolescência, na vida adulta. Pode causar depressão, pode causar isolamento social e, em última instância, pode chegar em automutilação, suicídio. Então, é devastador o efeito da alienação parental no desenvolvimento infantil e nos adolescentes. E a gente pode afirmar que o alienador, ele está doente? Porque é muito difícil a gente conceber a ideia de que um pai possa fazer isso com o filho porque quer, entendeu? Porque, enfim. É um adoecimento, sem sombra de dúvida, né? E, quando a gente pensa na separação, eu falei agora há pouco que o casal casado pode ter alienação, né? Mas, quando a gente pensa no caso mais específico da separação, a gente tem que pensar que uma das partes é quem comunica a separação. E a outra parte recebe essa comunicação. É claro que, quando o casamento acaba, as duas partes sabem que ele acabou. Não tem como você estar no casamento e não perceber que ele acabou, né? Mas, normalmente, uma pessoa fala e a outra pessoa recebe isso como um... Não te quero mais, você não serve mais pra mim. Em alguns casos, tem a questão da traição presente, né? Então, ao invés de ser um casamento que termina e a parentalidade que continua, o casamento termina, a conjugalidade termina e a parentalidade, que é o vínculo que ainda existe entre esse homem e essa mulher, é usada pra atacar o outro. Então, realmente, o filho fica sendo usado como um instrumento de vingança. Então, há, sim, um adoecimento. Sem sombra de dúvida. Samanta, é interessante também acrescentar que, realmente, a situação de alienação parental ainda persiste quando o casal está sob o mesmo teto. Mas esse casal, muitas vezes, apesar de não ter promovido a separação, eles permanecem numa litigiosidade constante. E existe aquela competição. E daí começam as situações de alienação parental, inclusive com sequelas de doenças psicossomáticas na fase adulta. Isso é muito comum nós nos depararmos com adultos sequelados por causa de situações anteriores, muito anteriores, relacionadas ao rompimento, ao término daquela família, ao rompimento daquele lar conjugal. E existe a possibilidade dessas crianças, quando adultas, elas repetirem esses passos por isso ter sido um exemplo na vida delas? Infelizmente, sim. Nós temos, novamente, eu volto lá na criação dos pais. Os pais são super importantes para os filhos na questão da modelagem. Então, um filho que cresce num lar, onde a violência é presente, onde a crítica ácida, essa intriga é presente, é muito provável que ela vai repetir esse modelo lá na frente. Até porque, se isso acontece no lar, entre pai, mãe e filho, isso é amor. Em tese, esse é um jeito de amar. Por isso que a violência é tão criticada pela psicologia. Porque, se você ensina uma criança que é amor quando você bate nela, quando ela cresce, ela aceita apanhar ou ela acredita que ela tem que bater. Então, assim, é extremamente nocivo. Realmente, os pais precisam dar conta de se separar, de terminar a relação conjugal, tendo o entendimento de que a relação parental não acaba nunca. Não tem ex-pai e ex-mãe. Tem ex-marido, tem ex-mulher. A gente pode casar um milhão de vezes, se quiser. Mas o filho, não. O filho vai ter sempre esse pai e vai ter sempre essa mãe. E nós recebemos muitas perguntas. E, nessas perguntas, as pessoas pediam exemplos práticos do que é alienação parental. Porque esse é um assunto ainda que gera um pouco de dúvida. A gente fala sobre alienação, as pessoas, mas o que é isso? Como é que isso acontece? E eu gostaria que vocês dessem exemplos práticos para a gente. Existem muitos exemplos que eu posso citar. O mais comum são as campanhas difamatórias. Imagine, pois, aquela situação em que o pai saiu de casa e a mãe ficou na posse direta dos filhos. E a campanha difamatória seria o seu pai é um mulherengo, o seu pai nunca gostou de você, o seu pai nos abandonou e deixou sem dinheiro, o seu pai disse que você é o causador da nossa separação, o seu pai prefere os filhos do casamento anterior do que você, o seu pai não gosta de você. Essas são as campanhas difamatórias. Mas existem outras formas também de alienação parental. Por exemplo, se você tem um direito de visitas regulamentado e chancelado pelo Poder Judiciário, a mãe, por exemplo, que eventualmente queira obstar ou dificultar a visitação do pai, começa a sair naquele horário, a impedir o acesso à residência, ou então planeja um dia maravilhoso. O que seria esse dia maravilhoso? Naquele dia em que o pai vai pegar o filho para passear por duas horas, ela pode falar para o filho, por exemplo, você vai sair com o seu pai? Eu ia sair no mesmo horário para te dar aquele presente que você tanto espera. Então, esses são exemplos muito comuns que impossibilitam ou obstam totalmente o convívio do pai com o filho. E acaba brincando com a cabeça da criança, esse tipo de coisa, porque a criança se vê num joguete entre esses genitores. Exato. E o filho alienado, ele fica parentalizado, para usar o termo técnico, no sentido de precisar, de sentir a necessidade de ser fiel. Eu vou usar o exemplo, segue o exemplo que o Flávio falou, dessa mãe, porque muitos homens também alienam. Mas como é muito mais comum a mãe ser essa pessoa que cuida, socialmente a mulher é eleita como a pessoa perfeita para cuidar do filho, enfim. Então, infelizmente, na maioria dos casos, realmente parte da mãe é alienação, mas existem casos que o homem também aliena. E esse filho, então, ele fica parentalizado no sentido de precisar proteger essa mãe. Essa mãe fica muito frágil, essa mãe fica muito vulnerável. Então, como que eu vou deixar minha mãe sozinha para ficar com meu pai? Como que eu vou deixar minha mãe sozinha para viajar com meu pai? Então, às vezes, é mais sutil do que os exemplos que o Flávio deu, que realmente, infelizmente, acontecem, mas às vezes ele vem assim, revestido de um, poxa, eu estou tão sozinha, mas eu estou, ai, eu acho ótimo quando você sai com seu pai, é uma pena que eu fico aqui me sentindo tão sozinha. Então, ela fica num lugar de não lugar, né? Ela não pode ficar à vontade com a mãe, contando para essa mãe como foi legal o final de semana com o pai, que ela se divertiu, que ela brincou, que ela eventualmente ganhou um presente, enfim. E nem pode contar para esse pai que essa mãe está lá vulnerável, dizendo que é uma pena ela sair, porque senão o pai também fala, poxa, mas eu também quero sua companhia, eu também preciso estar com você. Então, é uma criança que, na verdade, fica numa situação familiar de não lugar. Ela não consegue ficar à vontade dentro da casa da mãe e ela não consegue ficar à vontade na presença do pai. Percebe que é uma inversão de papéis? Você coloca a criança numa situação em que ela está cuidando dos adultos, da insanidade dos adultos. Um peso muito grande em cima dessa criança, né? Numa situação que ela não tem arcabouço emocional para isso. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, porque antes a gente vai fazer uma rápida pausa na conversa e voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Comigo aqui no estúdio, o advogado Flávio Gruth e a psicóloga Denise Sena. Continuando a nossa conversa, eu gostaria de saber o que o pai ou a mãe que está sofrendo, passando por esse processo de alienação, pode fazer. Quem que eles têm que recorrer, quem que eles têm que buscar para resolver essa questão? Juridicamente. Isso. Depois eu passo a bola para a Denise. Exatamente. Juridicamente. Você tem que ingressar o pai ou a mãe que se sentiram lesados, tem que ingressar com uma ação declaratória de alienação parental. Você vai pedir ao juiz que ao final da instrução probatória declare na sentença que aquele menor está sofrendo alienação. Existem consequências jurídicas. Essa ação, ela pode ser autônoma ou ela pode ser incidental no curso de um divórcio onde se discute guarda, por exemplo. Curiosamente, o próprio juiz, se vislumbrar uma situação como tal, pode dar início de ofício a um procedimento para averiguar isso. os processos tendentes a analisar alienação parental, eles têm trâmite prioritário, ou seja, tem que ser muito rápido. Por quê? Porque ali nós temos um indivíduo que está em formação. Essas são as alternativas para aqueles que estão sofrendo os atos de alienação parental. E a instrução probatória, ela é muito complexa. Certo? Por quê? Porque tem que se fazer uma perícia psicológica. Essa perícia psicológica, ela é feita por profissionais de uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar que conta com a presença de psicólogos especializados em detectar alienação parental. Tem trâmite prioritário, como eu disse, e esse processo, esse laudo tem que ser feito no prazo de 90 dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 90 dias. E aí vem as consequências se o juiz, ao final, decretar na sentença alienação parental. Certo. E, nesse caso, a pessoa também pode procurar a defensoria pública para auxiliar nesse processo? Como é que funciona? A ação judicial, ela tem que ser movimentada por um advogado particular e se a pessoa, eventualmente, não tiver recurso, tem que procurar a defensoria pública, que serão muito bem assistidos. e, no caso, psicologicamente falando, que ele falou primeiro da questão jurídica, psicologicamente falando, como é que esses pais também podem procurar ajuda para passar por esse período? Olha, a ferramenta que eu acredito que seja mais útil no campo psicológico é a terapia familiar. Se todos os casais que decidiram se separar conseguissem procurar a terapia familiar para tratar isso de maneira amigável, porque na terapia, é claro que a gente vai conseguindo identificar os acontecimentos familiares que levaram a esse momento da separação, os acontecimentos conjugais que levaram essa família a chegar nessa decisão e aí vai ficando mais possível de administrar essa dor porque, na verdade, quando o casamento acaba, é 50% a responsabilidade de cada um, mesmo se tiver traição, mesmo se tiver a situação que for. Não tem essa coisa de, mas eu não sabia, poxa vida, eu fiquei, me enganaram, e me disse, não, é 50% de cada um, tanto quanto dá certo, quanto quanto dá errado, né? Então, a partir do momento que você, se a senhora dessa informação, você é adulto, você toma isso para si, essa responsabilidade, né? A gente na psicologia não gosta de falar de culpa, a gente gosta de falar de responsabilidade, quando a gente assume isso, fica mais fácil, mais possível de administrar essa separação. Dentro da psicologia, o caminho que eu vejo é a terapia familiar. E quando o alienador, ele não quer, por exemplo, participar de uma terapia, se recusa, muitas vezes até recusa de levar a criança para um acompanhamento, existe alguma forma de obrigar essa pessoa a fazer esse acompanhamento? A denúncia do Conselho Tutelar, né? Juridicamente, além da denúncia ao Conselho Tutelar, a denúncia ao Ministério Público, uma vez instaurado esse processo, o juiz vai buscar uma investigação muito aprofundada do que realmente está acontecendo. Nessa linha de averiguação das razões daquele ambiente familiar, existem entrevistas pessoais com todos os envolvidos. E essa equipe multidisciplinar que fica incumbida de fazer a perícia psicológica, os experts que vão cuidar daquele caso, eles vão investigar, eles vão entrevistar, então, aquela pessoa que eventualmente esteja dizendo que não quer fazer, não quer participar, ele vai ser incitado a participar, porque virá de uma ordem judicial. Então, não tem como escapar. E, além disso, todo o nosso sistema jurídico atual, ele está voltado para a solução pacífica dos conflitos e sempre quando você tem o interesse do menor, nós aplicamos o princípio do melhor interesse da criança. Esse é o objetivo principal, doa a quem doer. Se aquele pai ou aquela mãe negarem-se a participar, o juiz determinará, sendo uma das consequências de uma eventual declaração de alienação parental em sentença, é o acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar. A gente recebeu uma outra pergunta do Instagram do Hélio Manduri. Ele quer saber, a mãe pode se mudar para outro estado sem comunicar ao pai? Não pode. Mudança de domicílio tem que ser motivada. Há de se ter uma justificativa plausível, como, por exemplo, a mãe passou num concurso público e terá que assumir determinado cargo público noutra cidade. Há uma justificativa. Ou então, a mãe ficou sozinha em Brasília, por exemplo, o pai não dá muita atenção no tocante ao direito de convivência, às visitações, e ela pretende mudar-se para a Goiânia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para ficar perto da família de origem, a bem da criança. Aí nós temos uma justificativa. Agora, se a mudança for desmotivada com a intenção de alienar o genitor, nós estamos caracterizando uma situação de alienação parental. Certo. E tem uma idade, até que idade, essa pessoa, nessa criança, ou esse jovem, pode sofrer alienação parental? Isso é determinado? Olha, infelizmente, não. Eu vejo, no consultório, eu vejo adultos me relatando casos de alienação parental e, assim, adultos, casados, com filhos, que ainda tem essa fidelidade ao genitor alienador. Infelizmente, 22, 23, 24 anos, mais velhos, inclusive, porque é muito, é como se ficasse aquela semente lá dentro. Quando a pessoa entra em contato e consegue ressignificar, ok, quando não, fica. Aí envelhece, aí cresce, vira adulto, envelhece com esse funcionamento. A minha mãe, eu preciso proteger, coitadinha, e o meu pai sempre foi o bandido, meu pai sempre foi o que não ajudou em casa, sempre abandonou a gente, sempre. E aí você começa, sabe, aquele discurso vai repetindo, vai vincar, será que foi mesmo? Do sempre e do nunca. Exato. É uma lavagem cerebral, a palavra que você usou lá no começo. A nossa conversa está boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso papo. Obrigada, é um prazer ter participado. Foi um prazer, espero que tenha sido útil. Com certeza foi. Eu conversei com a psicóloga Denise Senna e o advogado Flávio Gruti. Agradeço a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti